Sim, eu acho que há aí dois problemas que tu falaste. Um deles é de facto as hierarquias que nós temos hoje em dia, não só em Portugal, mas por grande parte do mundo, estão-me-me-as-é habituadas a ter pessoas a dizer que têm razão e a contestar pouco o que eles dizem ou pretendem dizer. Esse é um problema que nem sei como é que poderá ser resolvido. Porque depende da pessoa, não é? Temos que ser nós a dizer, ok, eu posso ter aqui uma posição de líder, mas tenho que parar um bocadinho e deixar que as outras pessoas falem primeiro para eu perceber onde é que estou, qual é que é o meu contexto. Depois o segundo problema é realmente a literacia digital dos legisladores. Que passa também um bocado por ter a humildade de dizer olhem, eu não percebo nada disto. Portanto, alguém que me explique. Eu tenho vindo a perceber que é preciso muita força para fazer uma coisa dessas. Porque é visto como fraqueza. Quando não é, mas é visto como fraqueza. E depois leva-nos a essas situações em que temos alguém a dizer Ah, então, mas vocês sabem que eu vou de um lado ao outro só porque eu tenho um telefone da Google. Eu acho que o problema é um bocadinho mais profundo do que isso. Mesmo que tenhas um legislador que tenha o nível máximo de literacia digital para começar a legislar questões de inteligência artificial, depois há o problema que uma inteligência artificial se pode tornar tão complexa que nem os próprios programadores têm a certeza de que está a fazer o que lhe é pedido. Com a Google houve um caso que foi giro. Em que programaram uma inteligência artificial para pegar nas fotografias satélite e transformar em vectorial e fazer o reverso, o verso também. A inteligência artificial arranjou ali forma de fazer batota e removia algumas partes do mapa para ser mais fácil apresentar uns resultados mais corretos e mais limpinhos, consoante aquilo que os avaliadores estavam a considerar que era, de facto, o resultado esperado. Ora, quando isso acontece, por parte das pessoas que estão a programar a inteligência artificial, imagina teres uma entidade externa a tentar fazer uma auditoria para uma inteligência artificial para saber se ela está a ser ou não imparcial. É muito complicado. Ou há, de facto, mecanismos para ter um bocadinho de visão sobre o que se passa naquele mecanismo interno, ou eu próprio não sei como é que pode ser feito.